Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Vamos lá! Mais um vídeo, mais uma aula, dando continuidade à nossa leitura, interpretação e estudo da Portila de Conhecimentos Técnicos para o Censo 2022. Chegamos à nossa aula de número 24, tendo como tema a pesquisa urbanística do entorno. Então, vamos lá, sem mais delongas, direto para a redação lá da nossa Portila. A pesquisa urbanística do entorno dos domicílios, pesquisa do entorno ou entorno, é um levantamento de informações realizado por observação em momento anterior ao da coleta do Censo Demográfico 2022, ou seja, antes da aplicação do questionário aos informantes. Então, é um parágrafo bem curto, com alguns detalhes que devem ser memorizados. Ela é feita sob observação em momento anterior à coleta do Censo. Essa pesquisa é feita não pelo recenseador, mas pelo ACS, pelo agente censitário-supervisor, que preenche o questionário referente às características urbanísticas do entorno dos domicílios. Aí você vai me perguntar, o ACS, professor, não é possível? É possível? E é isso que está na Portila. O IBGE não detalhou mais como vai funcionar na prática, né? Quem vai passar? Eu acredito que você vai conseguir sua vaga e você vai entender na prática. Depois você volta aqui e comenta como é que ela vai funcionar, né? Tá bom? Vamos lá. Os objetivos da pesquisa do entorno 2022 são muitos. Vamos lá. Memorizar. Coletar dados da infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como a circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos no espaço urbano. Aqui está trazendo alguns exemplos, né? Mas devem ter outros objetivos que não estão claros aqui, não estão expostos aqui. E só o que vai ser cobrado é o que está na portila. Então não se assuste. Também, um outro objetivo é fornecer insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta do Censo 2022. Então vamos lá. Muita informação. A gente tem que memorizar, tem que ler, reler, ler de novo, voltar para esse vídeo, assistir de novo, para ficar tranquilo. Sussi, tá? Para lhe dar sua prova, você não se assustar com esse tipo de informação. As questões, olha aí, são respondidas a partir da observação direta, ou seja, sem entrevistar ou colocar perguntas a moradores ou transeuntes. Em todas as faces de quadras urbanas, que são unidades de coleta do levantamento. Então a gente entende, pelo menos eu entendo aqui, que se limita a quadras urbanas e não quadras rurais. Setores urbanos e não setores rurais. É isso que a gente consegue extrair desse trecho. A área de análise de alguns quesitos levantados será apenas a face, enquanto de outras serão a face e a face confrontante. O percurso desta coleta de informações será o mesmo aplicado ao questionário e o supervisor deverá percorrê-lo a pé. Então, finalizamos a nossa aula, como prometido, uma aula rápida, mas cheia de informações valiosas para o nosso aprendizado, para a nossa preparação. A gente se encontra em um próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu! Aquele abraço.